Meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na minha casa e eu quero convidar vocês pra poder me acompanhar aqui em um serviço que eu vou fazer, porque aqui do lado da minha casa tem muito mato, tá? E pra evitar aí, né, que fique muito sujo, eu vou tá jogando aí um mata-mato. Vou até mostrar pra vocês aqui o produto que eu vou usar pra poder eliminar esse mato aqui do lado de casa, né? Porque se vocês tiverem interesse em comprar esse produto, que é muito bom, muito eficiente, vocês podem estar comprando aí através dessa indicação que eu vou dar pra vocês aqui, tá bom? Vem aqui comigo que eu vou mostrar então pra vocês o produto que eu tô utilizando e como é que vocês vão utilizar esse produto. Vem comigo! Meus amigos, o produto que eu utilizo aqui em casa pra poder matar o mato, né, pra secar o mato, é esse aqui, ó, é o Stinger. Esse produto aqui, ele é utilizado pra secagem de grãos, tá? Ele é um produto granulado, como vocês podem ver aí, ó, e aí eu utilizo aqui, ó, a medida, né? Eu utilizo um copo desse aqui, ó, de massa de tomate aí, eu encho ele, tá? Esse copo aqui tem 200 ml, então eu encho ele com o grão e diluo ele em 20 litros de água, tá? É isso que eu faço, diluo em 20 litros de água. Esse produto aqui, a gente jogando ele aí, em poucos dias, já tá tudo seco, ó. Esse produto é registrado para culturas de algodão, ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, milho, nectarina, pastagens, pera, pêssego, soja, trigo e uva. Classificação toxicológica categoria 5, produto improvável de causar dano agudo. Classificação do potencial de periculosidade ambiental. Classe 3, produto perigoso ao meio ambiente. Isso quer dizer que você não pode jogar ele aí indiscriminadamente no meio ambiente, né? Mas você pode usar, sim, ele aí para poder estar matando o mato na sua propriedade, naqueles lugares que você não quer que o mato cresça, né? Pelo menos por um tempo, porque na verdade, pessoal, eu acho que não exista nenhum mata-mata aí que você jogue ele e o mato nunca mais vai nascer nesse lugar, né? Por exemplo, aqui do lado de casa, onde eu vou jogar esse produto hoje, eu já joguei ele o ano passado, né? E o mato, vocês vão ver ali que o mato já está alto e eu vou ter que jogar novamente esse ano. Então, ele não mata o mato definitivamente a ponto de você nunca mais ver mato naquele lugar, tá? Ele vai eliminar o mato por um período de tempo. Depois, a terra volta a estar fértil de novo, né? Para que você possa estar utilizando aí, inclusive, para plantar alguma coisa no futuro, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora onde é que nós vamos utilizar esse produto. Meus amigos, então está aí, ó. É aqui que eu vou fazer a aplicação do mato-a-mato hoje, ó. Olha aí, ó. Eu não quero que esse mato cresça, né? Porque se deixar, ele cresce muito. Então, para evitar aí o crescimento dele, eu vou jogar o mato-a-mato. Daqui uns 10, 15 dias, isso aqui está tudo seco. Tá? Vai estar tudo bem sequinho aí. Então, vamos fazer aqui a aplicação do produto agora para vocês verem, tá? Para aplicar esse produto aqui, pessoal, eu estou utilizando essa bomba. Olha aí, ó. O produto já está diluído. Aqui dentro é uma bomba aí de 20 litros. Tá? E é com ela que nós vamos fazer a aplicação do produto aí. Então, aqui, ó. Vou ensinar vocês a diluírem o produto, ó. Nós vamos pegar aqui, tá? Um copinho daquele cheio de produto, ó. Um copinho. Aí a gente coloca aqui, ó. Coloca aqui. E é só colocar a água. Olha aí, ó. E aqui nós vamos colocar 20 litros de água. Não tem nenhum segredo, tá bom? Ó, vocês observam que ele vai diluindo, ó. Ele vai sumindo ali, ó. É como se fosse uns pedacinhos bem pequenos de sabão, sabe? Sabão em barra, que você rala ele aí, ó. Tá vendo, ó? Já diluíu. Aí é só terminar de encher o tambor aqui, né? A bomba, pra poder começar a aplicação. Meus amigos, como esse é um produto industrializado, né? É um veneno que mata, mato, que seca grãos. É muito interessante a gente adotar aí medidas de proteção. Ó, por exemplo, eu tô usando uma blusa de manga comprida. Tô usando calçadinho, sapato, né? E também vou estar utilizando aqui, ó. Essa máscara, né? Que ela protege. Tanto ela vai proteger contra o sol, né? Porque tá bem quente aqui hoje. Como também ela vai proteger aí com relação a estar respirando aí o produto, né? Então é muito bom, muito importante a gente adotar medidas de segurança sempre que a gente for mexer aí com produtos industrializados, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Vamos lá pro trabalho então. E aí Tchau. Meus amigos, já concluímos aqui o serviço, tá? Para vocês saberem, eu usei aqui quatro bombas de veneno. Ao todo foram 80 litros aí, para poder pulverizar uma área de 550 metros quadrados, mais ou menos, que é toda essa área que vocês estão vendo. Leva aí em torno de 10 a 15 dias para a gente ver o resultado aqui, tá? Para a gente ver isso aqui tudo sequinho. Então quando tiver tudo sequinho, eu vou fazer um vídeo e mostrar para vocês como é que ficou o resultado aqui da secagem, tá bom? Fiquem no aguardo aí. Um forte abraço do amigo Luciano Rezende e até o próximo vídeo. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.